Na manhã desta segunda-feira, por volta das 4 horas da manhã de hoje, duas pessoas tentaram passar notas falsificadas a um comércio de bebidas aqui na cidade de Iguacu. São várias notas de R$100, cédulas de R$100, duas de R$10, inclusive Ítalo Marley Alves Vieira e também uma outra pessoa que estava acompanhada dele. Nós vamos conversar com o delegado, o doutor Jefferson Pereira, que é um delegado plantonista da Delegacia Regional de Polícia Civil, realmente mais um trabalho para desvendar da Polícia Civil, né doutor? Verdade. Bom dia a todos. Hoje pela manhã, por volta das 4 horas da manhã, esses dois indivíduos estavam lá em uma loja de bebidas aqui em toda a cidade e fizeram a compra de R$120 de bebida com notas falsas. Um momento após, eles foram fazer mais uma nova compra e aí foi que os comerçantes perceberam que as cédulas eram falsas, entraram em contato com o cupom e eles imediatamente abordaram as pessoas que estavam sendo usadas, e encontraram mais R$300 em notas falsas. Quer dizer, eles foram ao comércio e passaram ainda os R$120 de falsificados. Eles compraram R$120 de bebidas, na segunda compra com mais R$100, os comerciantes perceberam que as notas eram falsificadas. Ora doutor, o que acontecerá com eles? Mas, infelizmente, eles dizem que recebem essas notas de boa-fé. Inclusive, um é comerciante, ambulante, né, e disse que recebeu lá no Icó, ele não sabe a procedência, não sabe de quem foi, porque tem vários clientes que recebeu essas notas e estava passando de boa-fé. Infelizmente, nessa situação, só cabe um termo circunstanciado de ocorrência, porque a pena é abaixo de dois anos, a pena máxima. Então, serão ouvidos, será feito o TCO, encaminhado à justiça, eles vão ficar em liberdade, responder em liberdade. O senhor já tentou ouvi-lo, doutor? Já, já falei com os dois, e é isso que eu estou lhe falando, eles receberam de boa-fé. Os dois são comerciantes, um é comerciante, ambulante, e o outro, segundo o que formou aqui, é empregado no supermercado lá do Icó. Amar, por que ele tentou repassar essas notas falsificadas ao comércio na madrugada? Segundo ele, eles estavam se divertindo, bebendo e tal, e foram, estavam comprando bebida, né, quer dizer, para o próprio consumo. E o resto, no final de semana, foi tranquilo, doutor? É, foi um fim de semana bem razoável, né, foi muito tranquilo, iniciou na própria sexta-feira com aquela, com a virada de um ônibus de Fortaleza. E, assim, as ocorrências são ocorrências de uma barra no dia a dia, mas foi, em síntese, foi muito bom o fim de semana. Nós queremos agradecer ao doutor Gerson Pereira, que é o delegado plantonístico desse final de semana aqui na cidade de Iguardo. Então, o candidato, repórter mais, para mais F. Obrigado. 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 Obrigado.